A gente fala agora sobre saúde porque neste sábado, gente, a unidade de saúde do bairro Jardim Paranapungá vai realizar uma aplicação de vitaminas em bebês e crianças de até 4 anos. O repórter Emerson Willia chega com as informações pra gente a respeito desta ação. A unidade de saúde do Paranapungá estará promovendo neste sábado um dia A, que é de suplementação de vitaminas que são essenciais para a formação das crianças. Sobre este assunto, eu vou estar conversando com a coordenadora aqui da unidade, Natália Salesi, que vai estar explicando um pouquinho pra gente a respeito deste dia. Natália, pra quem é destinado essa ação que vai ocorrer neste sábado aqui na unidade? Então, neste sábado a unidade vai estar aberta pra gente atender as crianças de 6 meses até os 4 anos de idade. Pra gente fazer a administração da megadose de vitamina A. Certo. E quem pode estar participando dessa ação? Apenas os residentes aqui da região do Paranapungá ou está aberto pra toda a comunidade aqui de Três Lagoas? Não, a nossa unidade vai estar excepcionalmente aberta neste sábado, mas a população toda está convidada. Os nossos vizinhos de bairro, dos outros unidades também, os pais que tiverem disponibilidade podem estar vindo também nos procurar no sábado. E o que vai estar ocorrendo neste dia? É suplementação, mas tem outras atividades também, vai ter outras ações em conjunto, né? Você pode explicar pra gente? Isso. Pra acontecer a suplementação, a gente tem alguns passos antes pra poder efetivamente fazer a administração da vitamina. Então, a criança vai chegar na unidade acompanhada do pai ou responsável, vai passar por todo aquele processo que a gente já tem a rotina de cadastro, atualização dos dados. Então, por isso que é muito importante que traga os documentos da criança. E aí, em seguida, vai passar por uma consulta de enfermagem, que a enfermeira vai fazer uma entrevista pra poder saber se essa criança pode receber naquele momento ou numa futura data. Porque pra poder receber essa megadose, a criança não pode estar tomando nenhuma outra vitamina que tenha já a vitamina A na composição. Certo. E o que precisa trazer? Quais são os documentos necessários para que faça esse cadastro e para que a criança também receba essa dosagem? Então, são os documentos essenciais da criança. O RG, se a criança tiver ou a certidão de nascimento, o CPF também, caso ele tenha, o cartãozinho do SUS e o comprovante de endereço e o principal, a carteirinha de vacina. E essa questão da vitamina A, você pode explicar pra gente? Porque essa vitamina A, ela é encontrada em alimentos, né? Por que é necessário fazer a suplementação mesmo assim? Então, assim como outras vitaminas, a dosagem que a gente encontra nos alimentos não é o suficiente para o desenvolvimento das crianças. Por isso que a gente fala que é uma suplementação. Tanto que é uma megadose, porque ela é aplicada em certos períodos da vida. Então, a criança, a partir dos seis meses de idade, ela recebe a primeira dose e aí depois, com 12 meses, repete essa dose, com 18 meses e assim até completar os quatro anos de vida. E aí, essa vitamina, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança, principalmente da parte oftalmológica, que ela previne os tipos de cegueira e também combate os casos graves de diarreia. Certo. Então, é necessário, né? Toda criança, até quatro anos, fazer essa suplementação. Essa suplementação, ela é feita como? Tem algum período regular também para fazer a suplementação até atingir a idade de quatro anos? Você pode explicar pra gente? Sim. Então, vamos lá. A criança com seis meses, ela vem e toma a primeira dose conosco. A gente já vai deixar agendado o retorno dela para daqui a seis meses. E assim sucessivamente. A cada seis meses, a criança vem e a gente faz essa dose até ela completar quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Então, um dia antes da criança completar cinco anos, ela continua recebendo essa dose a cada seis meses. Então, vamos só reforçar a data, o horário e o local também da unidade de saúde aqui do bairro Paranapungá, por favor. Então, vamos lá. No sábado agora, dia 17, das oito da manhã até as 16 horas, a gente vai estar aberto exclusivamente para atender essa campanha da vitamina A. Mas vale lembrar que todas as unidades de saúde também estão fazendo essa suplementação. A gente continua fazendo também todos os dias. Então, os pais que não puderem vir no sábado, eles podem procurar as unidades durante a semana, seguindo os mesmos critérios, levando o documento da criança, se a criança já está tomando alguma vitamina, passar pela enfermeira e aí ver a necessidade ou não da vitamina naquele momento. Qual o endereço da unidade? A nossa unidade fica aqui na rua José Lopes Sejópolis, no número 995, no Jardim Paranapungá, no bairro Paranapungá mesmo. Bem partinho aqui do campo do centro comunitário do bairro. Muito obrigado pelas informações, Natália. Todas as informações sobre este dia A que vai ocorrer aqui na unidade do Paranapungá, você pode encontrar no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.